Tem gente que vai se encontrar com 80 anos Olha lá, eu tenho um filho de 18 anos Ele disse pra mim, pai eu quero fazer medicina Tá bom, estude, dei condições pra ele estudar Ele fez o vestibular da UFAM, colocou medicina primeira opção, direito segunda Um dia ele chegou em casa e disse, pai eu passei pra medicina, passei pra direito, vou fazer direito Eu fiquei na minha cabeça, isso não vai dar certo Eu já tinha dito pra ele lá atrás, meu amigo me diga uma coisa, porque ele é músico, ele toca um monte de coisa Filho, tu não quer estudar música, ele olhou pra mim e disse, papai tu tá doido Falei, não, tô falando sério, tu não quer estudar música Minha mãe me mata, a mãe dele é médica Minha avó me mata, a avó dele é professora de português Falei, mas deixa eu te dizer uma coisa As pessoas não nascem para ser administradoras, nem para ser advogadas, nem para ser engenheiras, nem para serem médicas As pessoas nascem para serem felizes E nós temos que buscar o que nos faz feliz Senão a vida não tem nenhum sentido E o meu filho começou a fazer direito, eu falei, isso não vai dar certo, mas dei corda Comprei livro, ajudei, estimulei Aí um dia ele chegou pra mim, semana passada, disse, papai tu vai ficar com raiva de mim E eu já falei, já sabia O que é, Gabriel? Eu não quero mais estudar direito Falei, mas acaba pelo menos o período Não, não quero nem acabar o período Eu quero parar agora E quero ano que vem estudar, passar o ano estudando para fazer medicina Falei, rapaz, e se eu aguentar, né? Se o bolso do teu pai aguentar, apoiar eu apoio Sabe por quê? Porque não tem nada pior Pra gente pessoalmente E pra sociedade Do que um profissional frustrado Do que um cara que é administrador, mas ele queria ser engenheiro Que é juiz, mas que ele queria ser advogado Que é promotor, mas que ele queria ser juiz Esses são os piores em todo canto Portanto, nós precisamos Tentar descobrir intimamente qual é a nossa missão E ter foco e disciplina Para buscar alcançar essa missão Nem que muitas vezes Nós precisemos mudar a rota Mudar o caminho E recomeçar Recomeçar não é vergonha pra ninguém E nós vamos falar um pouco disso Eu até Já falei lá atrás disso Quando eu comecei a correr Eu brinco o seguinte Eu gosto mesmo é de correr Aí os amigos meus Começaram a me estimular A ir pro triatlo Lá também Nadar e pedalar Eu falei, mas eu não gosto Eu gosto é de correr Não, mas vamos pro triatlo É legal Aí eu comecei também a nadar e pedalar Só que Eu gosto é de correr O nadar e o pedalar Pra mim é um estorno Eu gosto mesmo é de correr Aí tá bom Portanto Quando eu comecei no triatlo Eu falei Vou só ficar com essas brincadeirinhas aqui Que são umas provas curtinhas Que tem aqui em Manaus E aí Qualquer outra coisa Acima daquilo Era absolutamente impossível Pra mim Mas O passar do tempo O treino O se acostumar O sacrifício O querer mais Foi fazendo Com que o impossível Se tornasse possível E essa imagem É a imagem É a imagem da primeira prova De um meio Ironman Que eu fiz Em que eu nadei 1.900 metros Pedalei 90 quilômetros E corri 21 quilômetros 5 horas e 59 minutos De atividade física Sem parar Calmem Que isso é só a metade É só a metade Então O impossível hoje É o possível de amanhã Agora nós temos que saber Ter paciência De cumprir etapas Nós precisamos saber Qual é o ponto Do nosso limite Na vida Na academia Na profissão Em tudo E ir Avançando Cada vez mais Paciência E perseverança No meio de um treino Eu me machuquei Olha o que aconteceu Comigo Eu fui jogar futebol E aí Quando o cara Trombou em mim Eu tive uma lesão No ligamento cruzado Não podia correr Nem pedalar Fui lá No meu médico Ele disse Você não pode correr Nem pedalar Eu falei Tudo bem Eu vou nadar Isso é paciência Se eu pedalar Se eu corresse Eu ia piorar Mas eu tinha que ter paciência Mas tinha que ter Perseverança Eu tinha que saber Que eu não podia correr E não podia pedalar Me acostumar com isso Mas Eu não podia parar Paciência Para não fazer O que eu não podia fazer Perseverança Para me manter ativo Assim é na vida Às vezes Não dá para a gente Fazer naquele momento O que a gente quer Mas nós temos que ir Colocando o tijolinho Não dá para eu construir A laje da minha casa Em um mês E eu queria construir Em um mês Mas Eu vou atrasar Para dois meses Para três meses Mas eu não vou parar De botar o tijolo Nós precisamos Na vida Estar sempre Botando o tijolo Os nossos sonhos São uma construção Se nós não colocarmos Um tijolo Todo dia Eles ficam Para trás E a construção Não termina nunca E a gente vai morrer Meu pai participava Para esse sítio Meu pai estava jogando Uma partida de futebol Quando ele No intervalo do jogo Ele saiu Me chamou E disse Filho chama tua mãe Que eu estou passando mal Eu fui chamar minha mãe Quando eu voltei Ele estava morto Morto Sem aviso Sem aviso nenhum Eu tinha 12 anos O tempo passou E eu tive uma filhinha Ela se chamava Maria Carolina De manhã cedo A Maria Carolina acordou Ela estava com febre E com vômito A mãe dela disse para mim Marcelo A Maria Carolina Está passando mal Falei Tá bom Eu vou trabalhar Leva na Unimed Ela levou na Unimed E eu passei o dia trabalhando Isso era 6 horas da manhã 2 horas da manhã A Maria Carolina Estava morta E quando eu entrei Na ambulância Saindo do hospital tropical Para a Unimed Eu descobri Uma das maiores lições Da minha vida Eu olhei para o motorista Do lado da ambulância A neném atrás Já em choque séptico E eu disse Para o motorista da ambulância Cara Os 3 meses Que a minha filha morreu Eu trabalhei muito Eu ganhei um bocado de dinheiro Se eu colocar Tudo que eu ganhei Aqui dentro Dessa ambulância Não vale nada Porque eu não vou ter A única coisa Que eu preciso Para a minha vida Que é ter a minha filha de volta Coisas do coração Do afeto Do amor Para essas coisas Meus amigos E minhas amigas Pode não ter amanhã O dia de dizer Eu te amo Para o teu marido Para a tua esposa Para a tua filha Para o teu pai É hoje O dia do abraço É agora Porque hoje Eu só posso Lembrar dos abraços Que eu deixei de dar No meu pai Trabalho hoje Talvez eu consiga amanhã Se eu Não fizer uma reunião hoje Talvez eu faça amanhã Tem coisas Que não tem amanhã E eu aprendi Da forma mais dura Essas coisas que não existem amanhã Paciência Perseverança Não desistir dos sonhos Fazer da sua vida Sempre um construir De tijolo Está difícil Não dá para colocar A quantidade de tijolo Que tu queria Vai colocando um caquinho Mas não para Segue em frente Não temos tempo De parar A tempestade A tempestade Na hora da travessia A nossa vida é assim Meu amigo Bessinha ali Que é triatleta Junto comigo Meu amigo querido Feliz do Bessinha estar aqui Olha lá A tempestade Na hora da travessia Eu não sei nem Se o Bessinha Estava nesse dia A gente sempre treina junto Eu saí para pedalar E eu estava no final Do meu treino Eu precisava fazer Aquele treino Estava perto da competição E caí um dilúvio Quando caí um dilúvio Eu falei Pô, eu não posso parar Né Aquilo ali era A minha travessia Eu não posso parar Eu preciso Seguir em frente Só que tem uma coisa Às vezes Seguir em frente Na tempestade Pode parecer corajoso Mas é irresponsável E pode jogar tudo a perder Desistir Na primeira dificuldade É o outro lado Dessa moeda É preciso Às vezes Esperar Para fazer a travessia Você pensa Que está tudo organizado Que está tudo pronto E acontece uma coisa Inesperada Não tem isso Na nossa vida Às vezes Às vezes A gente programa Uma coisa A gente programa Uma viagem De família Aí organiza tudo Guarda o dinheiro E tal Chega no final do ano Alguém perde o trabalho É uma irresponsabilidade Viajar Então às vezes Na hora da travessia É que o problema aparece Tem que ter paciência Tem que esperar A hora correta De atravessar É assim no esporte É assim na vida Nesse dia Sabe o que eu fiz? Estava muito arriscado Eu podia cair Podia me machucar Parei Esperei um pouquinho A chuva Parei Eu podia ter parado Ah Chuveu muito Vou embora Não Eu parei Esperei um pouco A chuva passou E eu completei O meu treino Não dá também Pra Caiu a chuva Eu já desisti Guardo a bicicleta Vou embora pra casa Não Calma Espera um pouquinho Pode ser que a travessia Se Se Que a calmaria Volte Um pouquinho mais na frente Então Esperar a melhor hora De atravessar É coragem E sabedoria Humildade E liberdade Isso aqui Foi uma experiência Interessante Que eu acho Que vale pra vida Também Eu Fiz uma viagem Com a minha família Isso aí Em Nova York Quando eu cheguei em Nova York Estava menos 9 graus Menos 9 graus Mas eu queria correr Essa é minha maluquice Eu queria correr Aí eu peguei Botei aqueles casacos A roupa toda Foi um dia antes Dessa imagem aí Tinha um vídeo Mas o vídeo Não está rolando Não está rodando Aí eu saí Pra correr Eu coloquei Na minha cabeça Que eu ia correr 10 quilômetros Quando eu saí Pra correr Eu falei Porra Menos 9 Eu nunca corri Com menos 9 Esse negócio Pode dar problema Peguei Corri só 5 quilômetros Tirei as fotos Com os bonecos de neve E voltei No dia seguinte Eu fui correr de novo Aí eu já sabia Eu já tinha experimentado O que era aquilo ali Já sabia Como meu corpo Reagia E aí No dia seguinte Eu fiz Não os 10 quilômetros Que eu queria Eu fiz 15 quilômetros Compensei os 5 Do dia anterior Do dia anterior Também E que lição Eu tirei disso A lição De que é preciso Ter humildade Pra reconhecer Que às vezes Você não está ainda Preparado Para certos desafios Meter a cara Pode levar Tudo a perder Calma Humildade Aprendizado A humildade E o aprendizado Vai te dar liberdade Pra mais lá na frente Conseguir Seguir em frente Eu Quando eu comecei a advogar Eu era muito jovem Eu concluí meu curso de direito Com 22 anos E comecei a advogar Com 23 Aí fui pra uma audiência Na justiça do trabalho Rapaz Um advogado Daqueles velhão Da justiça do trabalho Posso falar um palavrão aqui Rapaz O cabra cagou Na minha cabeça Mas o cabra Acabou comigo Menino Não sei o que E eu ouvindo aquele negócio Quando ele acabou Eu falei uma coisa Que eu escrevi Depois de um texto Eu falei Olha O tempo Ele necessariamente Traz cabelo branco Não necessariamente Traz sabedoria O tempo O tempo Acompanhado De humildade Traz sabedoria O tempo Acompanhado De arrogância Traz Amargura E preconceito Que nós Possamos Acompanhar O nosso Tempo De humildade Para que no futuro Nós possamos ser Homens e mulheres Sábios E não homens e mulheres Arrogantes Preconceituosos Essa foi Uma outra lição Que eu tirei da corrida Até tirei o vídeo Saber recomeçar O recomeço É sempre difícil Né O Bessinha Está recomeçando Né Bessinha Bessinha começou Um tempo Parou E viu Agora eu vou voltar E está recomeçando Porque olha lá A gente faz uma caminhada A gente vai caminhando Né Acontece alguma coisa Tem um buraco Tem alguma coisa difícil De transpor A gente para Quando afasta Quando tapa aquele buraco Ou quando tira o obstáculo A gente continua a andar Né Só que tem umas coisas Na vida que é diferente E na corrida é diferente Porque na corrida É o seguinte Na corrida Tu vai caminhando Pá 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 Tem um obstáculo Tu te machuca Tu para Quando tu volta Tu não está mais aqui Tu está 20 passos lá atrás Porque se tu está preparado Para correr 21 quilômetros E tu te machuca E passa um mês Sem treinar Tu não vai voltar Do 21 não Tu vai voltar lá Do 10 Tem que saber Administrar isso E a vida É igualzinho A vida Às vezes A gente está aqui Planejando Organizando uma coisa Que a gente quer Próximo de chegar Vem um obstáculo Aí o obstáculo Joga tudo lá para trás Sabe o que acontece Muitas vezes A gente acha Que ficou muito distante E faz o que? Desiste Essa hora Não é hora De desistir É hora De recomeçar Humildade Força Firmeza Saber recomeçar Nunca vai saber O prazer E o gosto Da vitória Quem não aceitou Recomeçar Quem desistiu Na primeira tentativa Parar E ter que voltar Lá de trás É frustrante Parar E nunca chegar Ao seu destino É muito mais frustrante Podem ter certeza disso É preciso saber Recomeçar Estamos terminando aqui Tem mais duas telas A primeira É uma lição Que eu já falei Dessa corrida Que eu me preparei Para fazer a melhor Maratona da minha vida Lá nas Ilhas Canárias Só Que eu me planejei mal E vocês trabalham Com planejamento A corrida O triatlo Essas maluquices Que a gente faz Exige planejamento Não é Ah, hoje eu quero fazer Não Tem que treinar Tem que se dedicar Prova É o final E para atuir Nessas provas De longa distância Tem que se alimentar bem Tem que descansar Total Na tora Não faz